Olha, alguns moradores que permanecem na rua Santa Luzia, no bairro do Pinheiro, cobram o selo de marcação da Braskem nas casas antigas, atingidas, aliás, pelas achaduras. Eles dizem que um lado da rua as casas receberam o selo, do outro, não. Vamos entender nessa reportagem de William Stavates. Alguns moradores da rua Santa Luzia, que fica localizada aqui no bairro do Pinheiro, os quais tiveram seus imóveis prejudicados pelos trabalhos de mineração, até o momento não tiveram os selos de marcação anexados em suas casas. De acordo com alguns moradores, um lado da rua recebeu o selo e outro não. Ano passado, a Braskem passou nessa rua selando um lado e dizendo que este lado, que está selado, estava à beira do precipício, e nós estávamos na beira do precipício. Então, nós ficamos indignados porque vieram, tocaram todo esse terror na gente psicológico no ano passado e ficamos aguardando. Perguntamos ao pessoal da Braskem com relação ao que eles iam fazer com este outro lado, que não foi selado, e eles me informaram que, juntamente com outros moradores que também entraram em contato, que, juntamente no mês de dezembro, eles iriam selar. Aguardamos o mês de dezembro, já estamos em janeiro e nada foi feito. Ligamos semana passada para a Braskem, a Braskem ficou dizendo que a culpa era da defesa civil, e um ficou jogando para o outro, lá dentro da Braskem, dizendo que era o pessoal da selagem que não tinha incluído, e ficaram ligando de estante em estante para o celular da minha mãe e nada foi feito. Essa parte todinha da sotaluzia, já saíram todos, quase todos os moradores. Então, como aqui está ficando esquisito, as outras casas também estão condenadas, e a Braskem não dá uma posição para vir junto à técnica para ir para o local. Aí eu sou paciente renal crônica, também fico ansiosa e com medo. Não é a mesma situação de todos que estão aqui. A sua casa não recebeu a marcação ainda? Não, a minha casa não, nem a rua onde eu moro. Só teve a primeira visita, depois não vieram mais. O que é que você aguarda daqui para frente? Que eles venham dar uma posição, olhar a gente que está aqui, porque vai cair um lado, o outro não vai cair, como é que vai ficar a nossa situação, é isso. E as ruas ficam umas próximas das outras aqui? Colada, justamente. A minha casa é fundo com a Santa Luzia. Como é que um lado vai cair, se o outro que está na frente vai ficar em pé? Não vai ficar em pé. Do Pinheiro, William Chavares. Pois é, uma situação que nós já havíamos relatado aqui, né? Não tem como você explicar se na mesma área onde há o risco de desabamento, de afundamento por conta da instabilidade do solo, um lado da rua tem risco, o outro lado não tem risco. Enfim, os moradores ficam apreensivos e com razão. A diferença é você ter uma distância maior, alguns quarteirões, e mesmo assim as pessoas ainda ficam preocupadas. Imagina você ver a casa da frente, né? As casas da frente da sua casa estarem sendo desocupadas, estarem com risco de desabamento, e a sua em frente não está. É algo realmente que não dá para entender. Em nota, a Braskem informou que atua de acordo com o mapa definido pela Defesa Civil de Maceió e está cumprindo o cronograma de realocações e compensações financeiras de acordo com as autoridades.